Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Boa tarde, que Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu quero mandar um beijo para Maria Aparecida, Elizabeth Menezes, Clay Freitas, Isabel Fátima de Brito, Bárbara Alves, Carmen Gomes, Maria Oliveira, Madalena Viana, Ana e Gabriela, Vick, Zélia Novaes, Patrícia Matos, Andréa Colatini, Gisele Gomes, Virginia Boge, Ana Sapelli, Eliette Jorge, Ana Machado, Ana Adélia, todos os meus inscritos, que Deus abençoe vocês, certo? Que a gente possa estar sempre juntos, procurando sempre inovar as nossas coisas. Vou baixar mais um pouquinho para que vocês vejam, que eu vou mostrar para vocês hoje. Olha, gente, semana passada eu mostrei esse quadro que eu fiz para vocês, certo? Então, hoje eu fiz, essa é uma moldura diferente. E hoje eu fiz essa moldura, ela é trabalhada, olha, é uma moldura trabalhada. Fátima, como é que faz essa moldura? Vocês vejam, a gente vai entrançar, a gente entrança, olha, tá vendo? A gente vai entrançar assim, eu mostro para vocês, a gente vai entrançar, assim, uns pedacinhos. A gente entrança toda ela, aqui eu já coloquei as fibras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove fibrazinhas. Você pode botar dez, dez, para ficar bem certinho. Aqui é porque é a pressa, que é inimiga da perfeição, mas a gente vai mostrando. Então, vocês vão cobrir toda essa partezinha que vocês estão vendo que já está coberta. Então, o que foi que eu fiz? Eu entransei, como vocês já sabem o entrançado como é. Vocês sabem que o entrançado é sempre uma por baixo, outra por cima. A gente vai trançando assim, né? Depois a gente faz o acabamento, que eu vou mostrar a vocês como é que faz esse acabamento. É só a demonstração, porque esse quadro, ele leva muito tempo. Então, não dá para fazer tudo num vídeo, demora muito. Eu comecei ontem de noite, vim terminar agora de tarde, certo? Então, a gente vai fazer, porque essas coisas requerem paciência, requerem tempo, né? Então, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente vai sempre trançando. E quando a gente trançar todinho, a gente dá o acabamento, faz um abanhado aqui dos lados. Olha, aqui, ó. Faz o abanhado, reveste todinho atrás com a fibra, com aquela parte da... Aquela partezinha da seda. Vocês trançam todinha. Assim, vocês estão vendo, vai trançando. Gente, espero que esteja bem legível para vocês verem o que me disseram que não estava aparecendo. Mas eu... É assim, o trançado, a flor, tudo que já pediram para me fazer, eu já fiz. Então, é porque eu sou sozinha, a gente não pode... Eu faço as coisas assim, sozinha, né? Não tenho ninguém assim para me ajudar, não. Certo? Então, a gente vai mostrando o que a gente pode, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês aprendam. Eu só faço isso porque eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês façam. Ó, gente. Então, aqui, já trancei um bocado. Vocês sabem que é uma por cima, outra por baixo, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho a vocês dessa moldura, certo? Então, o que você vai fazer com essa moldura? Você vai pegar, fazer assim, ó, enroladinhos. Você vai enrolar assim, ó. Tira essa pistola, que essa outra está ruim. Vou botar aqui um pedacinho de cor. Você vai fazer esses enroladinhos aqui, ó, com a fibra, olha. Vai enrolando assim, fazendo um palitinho, certo? Aí vocês vão fazendo e vão colocando assim, ó, nele todinho. Vou fazer aqui um pedacinho para vocês verem. Minha pistola está com defeito. Está horrível. Vai cortando os pedacinhos e vai preenchendo todas as laterais dela. Isso depois que vocês fazem esse abaiado, certo? Aqui atrás vocês podem botar depois, essa partezinha. Mas vocês vejam, eu vou botar aqui para vocês verem. Eles ficam todos assim, de palitinhos, como vocês estão vendo, certo? Depois a gente faz um enrolado grande. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão fazendo assim, ó. Vai enrolando assim. Vai fazendo uns palitinhos aqui. Se vocês quiserem fazer, é, até com palito de churrasco, vocês podem fazer esse trabalho aqui, viu? Você vai cortando uns pedacinhos dos palitos e já vai fazendo também. Olha, vai cortando e vai deixando eles aqui certinho. Deixa eu mostrar mais para vocês. Vocês vão cortando. Vocês podem misturar as palhas para ela ficar assim, uma parte escura, né? Uma parte escura, uma parte mais clara. Está vendo? Olha aí. Vocês podem olhar que fica um monte de palitinho. Vocês podem... Todinho. Quando vocês terminarem de fazer esse palitinho, que vocês estão... Vocês vão cortar aqui. Vocês vão encher todinho. A lateral do quadro, as quatro partes. Quando vocês derem a banhinha, a bainha, fica todo preenchido com esses palitinhos que a gente está fazendo, enroladinhos da própria fibra. Olha. Você vai encher ele todinho, assim, ó. Está vendo? Você vai encher essa partezinha todinha, as quatro partes. Depois você vai pegar... Vai pegar outro enroladinho, pode ser de uma palha mais escura, e vai fazer isso aí. Vai dar esse acabamento aqui. E o outro daqui, certo? Vai ficar essa partezinha assim, ó. Esse quadrinho, gente, ele tem... Um pedacinho de madeira que eu tinha aqui. Vinte e dois é o mesmo tanto do outro, por trinta e cinco. É a mesma coisa desse daqui, ó. Esse daqui eu botei um pegadorzinho, um penduradorzinho. A gente compra nas livrarias. Pronto. Então, gente. Aí, de fato, o que a gente vai botar nesse quadro? Nesse quadro eu fiz essa flor, gente, olha. A gente pode fazer ela. Ela é grande, certo? Mas a gente pode fazer menor. Fazer um... Mas eu queria fazer esse diferente. Então, eu vou pegar, assim, essas folhas, que eu já frisei. Vou botar um aqui. E outro do outro lado. Aqui. Esse quadro ficar assim. Essa daqui vem pra aqui. Vamos só armar, viu? Esse daqui vem pra aqui. E esse daqui vem pra aqui. Fátima, que flor é essa? Essa flor é do mangaragem. Então, a gente vai fazer... Assim, olha. Você vai botar aqui mais umas folhas. E outra aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar essa flor aqui, olha. Pra ficar um quadro de flor. Então, a gente vai colar a flor. Olha. É um quadro simples. Um quadro... Vai ficar bonito, né? Quando você invernizar, ele vai ficar muito bonito. Então, a gente vai pegar... Uma cordinha. Se você quiser, você bota uma cordinha. Enroladinha. Deixa eu botar aqui. Faz uma enroladinha assim, tipo uma cordinha. Fazer uma enroladinha assim, tipo uma cordinha. Você pode botar assim, gente, olha. Fazer uma enroladinha aqui, pra ficar essa curvinha. Deixa eu ver se eu faço uma aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Ou um aramezinho assim, olha. Que faça essas voltinhas. Olha. Você pode fazer com a cordinha, esses enroladinhas assim. Deixa eu ver aqui, assim. Eu vou fazer com um aramezinho, mas vocês sabem que é botar uma cordinha. Depois eu vou tirar. Olha. Você bota um do lado, outro do outro, pra ficar esse enroladinho assim. Essa coisinha é bem delicadinha aqui. Olha. Você sai do mesmo jeito do outro lado. Olha, gente, como fica. Fica bonito. Fica um quadro bonito. Você decora a sua casa. Não é difícil de fazer. O trabalho que vocês vão ter é de fazer todos esses enroladinhos. Você vai enrolar como? Fátima, como é que eu faço esses enroladinhos? Olha, gente. A gente faz assim, um bocado desses enroladinhos assim, olha. Enrolar fibra. E vai colando assim, todinho. Quando você chegar... Você pode mudar, misturar as cores, que vocês vão ver que ele vai ficar bonito. Certo? Você vai enxugar só colocando assim. E enche todinho aqui. Então, vocês vão ver que o trabalho vai ficar bonito. Quando você termina, aí você bota um do lado, um enroladinho do lado, outro do outro. Assim. Aí vocês estão vendo. Aqui eu acrescentei uma cordinha, porque ele fica bem bonito. Esse quadro você pode usar assim. Bota dois prendedorzinhos ou um prendedor aqui no meio. Não é? Aí vocês vão ver que ele vai ficar um quadro bonito. Então, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Aqui. Os quadros que vocês... Que eu estou fazendo para vocês. Eu vou fazer... O próximo eu vou fazer com a folha da bananeira. E agora eu vou armar uma florzinha. Uma pequena, do mangarate, para vocês verem. Vocês dizem, patrão, como é que faz essas flores do mangarate? Já me pediram. Já me pediram como é que faz esse jarrinho aqui. Esse jarrinho, a gente pegou uma folha de papel e a gente corta o jarrinho. Já dobra as duas folhas e corta o jarrinho. Então, a gente vai fazer aqui uma florzinha. Vou fazer uma florzinha do mangarate para vocês verem. Já fiz. Já tem vídeo aí, mas tem gente me pedindo. Fala, mas como é que faz? Olha, se você quer fazer, você pode fazer também. Se vocês quiserem fazer com o miolozinho de outra cor, vocês podem. O amarelo. Geralmente, as flores pretas, o miolo é amarelo, né? O pistilo. Então, aqui a gente só é cortar assim, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente cola, dá uma enroladinha nessa partezinha do meio, ó. Que vai ficar assim. Agora, a gente vai cortar as pétalas. Como é que corta as pétalas? Faz do jeito de uma pétalazinha, uma gotinha d'água, né? Uma pétala de flor. Então, a gente vai assim e a gente vai boleando. Boleando como? Fato assim, ó. Devagar, porque elas são frágeis e elas são finas. Então, o mangará e a folha da bananeira, elas são finas. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Cortando e botando aqui no meio. Então, deixa eu pegar mais aqui e fazer umas quatro, cinco pétalas logo. Aqui, ó. Faz só, eu faço assim. Eu não tenho medida pra fazer. Se vocês quiserem fazer, por medida, vocês podem fazer. Se for uma rosa grande, vocês cortam. Cinco, quatro pétalas dessa pequena. Cinco pétalas médias e seis pétalas grandes. Aí, vocês vão fazer uma rosa grande, certo? Ó, gente. Vocês só fazem assim, ó. Vai boleando. Porque elas, às vezes, a gente já pega elas boleadas. Elas enrolam no chão quando elas estão já secas. Eu pego. Essas daqui já estão antigas. Por isso que elas estão frágeis. Estava chovendo muito, graças a Deus. De ontem pra cá, tá sendo... Tô secando minhas fibras pra poder terminar minhas encomendas. E essa semana, gente, eu vou ficar fazendo umas encomendas. E eu vou fazendo pra vocês já... Fazendo um vídeo pra vocês verem, viu? A encomenda. É... Todo de... Desses canudinhos, viu? Desses enroladinhos que vocês estão vendo. Olha, aqui já tá o botãozinho, gente. Tá vendo, ó? Aqui já o botãozinho. Aí a gente só vai colocando as pétalas. Uma... Em sequência. Uma... Alternando. Um aqui. Você já botou um aqui. Aí você vai botar aqui, ó. Tá vendo? Aí você já vai botando na metade da outra. É do mesmo jeito que você vai fazer uma flor. Uma flor normal da fibra da bananeira, né? Da... Das fibra mesmo. E aqui você vai fazendo assim. Vai botando. Ela já fica aquilo meio amassadinho. E aqui você vai botando. Assim, ó. Tá vendo? Quando esse quadro a gente pinta. Aí a gente pode botar... Um dourado nessa flor. Que eu acho que eu vou botar um dourado pra vocês verem. Só dá um spray dourado assim. Rapidinho. Aí fica bonito. Aí você vai... Aqui, ó. Vai só arredondando. Fazendo... Tipo uma pétalazinha. Você vai, ó. Aqui, ó. Assim. Vai fazendo e você vai ficando... Se você botar o miolinho também amarelo, vai ficando bonito. Vai fazendo assim. Ela é uma flor que você não precisa bolear muito. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe vocês e que logo, logo nós temos o próximo vídeo, né? Espero que vocês gostem. Que vocês curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E aqui está o quadro. Uma rosa com as folhagens. Muito simples de fazer, né? Bota aqui uma cordinha. Esse aqui é um arame só pra mostrar a vocês. Mas vocês podem botar uma cordinha enrolada. Porque ela fica muito bonita. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.